Uma das coisas que você pode usar para preencher o seu dedilhado, que você está dizendo que você sente que não tem preenchimento, você pode preencher com a própria escala, tá? Então, vou tocar alguma coisa aqui, eu vou tocar em Dó porque fica fácil de vocês visualizarem, tá? Então, ó, o mais perto quero estar, pegar um negócio simples, ó, meu Deus de ti, beleza? Você pode tocar, vamos tocar de várias formas, ó, com acordes com nona, mais, é, tá, não posso cantar porque bloqueio o vídeo, né? Mas, ó, tá muito simples, alguém vai falar, né? Eu, normalmente, toco assim, tá? Ah, e eu posso usar um lick, tá? Então, existem licks, frases prontas. Tá vendo, então, ó, tá vendo como é que eu entro no acorde com nona, ó, tá? Então, eu começo a pôr nona em todos os meus acordes maiores, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Beleza, ó. E eu consigo colocar mais coisas só em cima desse lick, ó. Mais perto quero estar Meu Deus de ti Beleza? Tá? Isso aqui, usando só um lickzinho, ó, tá? Uma ideia com nona, tá? William, mas dá pra pôr mais coisa? Dá, dá pra você usar a própria escala da tonalidade, tá? E aí, depois, o resto do preenchimento é a mescla de tudo, tá? Então, ó. Mais perto quero estar Tá vendo? Você vai acrescentando. Vamos fazer de novo, ó. Mais perto quero estar Meu Deus de ti, ó O que que eu fiz? É que tocar e cantar e explicar é meio ruim. O que que eu fiz, tá? Pra você entender. Eu peguei e fiz a escala maior, tá? Que no caso a música tá em dó, né? Tá? Eu fiz a escala maior e eu tô terminando essa escala ou na tônica, tá? Ou na terça do acorde. Então, ó. Mais perto quero estar Meu Deus de ti, ó Na tônica, de dó Tá vendo? Então, ó. Agora eu vou tentar fazer outro, ó. Mais perto quero Viu? Terminei na terça. Isso aqui é uma forma. Ah, mas como você faz? Tem que treinar a escala, tá?